A Casa do Design de Matosinhos tem patente uma exposição que homenageia Vico Magistretti, o gênio do design italiano. Um tributo aos 40 anos de carreira do artista numa exposição que mostra de que modo os seus desenhos procuravam atingir a condição essencial dos objetos. É uma exposição itinerante, uma exposição dedicada a um dos mestres do design italiano, o Vico Magistretti, um dos inúmeros nomes que se afirmam no pós-secunda guerra mundial, num período de desenvolvimento industrial em Itália. E nesta exposição, que trabalha com o arquivo do Vico Magistretti, que atualmente é gerido pela Fundação com o mesmo nome, o visitante vai poder ver alguns objetos icónicos e inúmeros esquissos, desenhos de peças, perceber um bocadinho o processo de trabalho deste designer notável. Uma exposição que explora o universo cotidiano de Magistretti e que conta uma história de projetos, produtos e encontros com alguns dos mais iluminados produtores italianos. O pano de fundo é o escritório do artista. O visitante perceberá que é uma exposição bastante leve, pensada para ser montada e desmontada e adaptar-se a vários espaços. De qualquer forma, com um conjunto de objetos icónicos do Vico Magistretti, acompanharem os painéis, que como eu referi, dão a conhecer o trabalho de investigação, o processo criativo do designer. Uma exposição que foi apresentada pela primeira vez em Milão, passou pelo Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e oferece agora ao público do norte do país a possibilidade de conhecer algumas obras daquela quem também chamam o Gênio da Lâmpada. Legenda Adriana Zanotto